Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Aqui, é que você falou dos ricos dos ricos, pessoas bilionárias, é difícil o acesso também pro evangelismo. Eu acho bem mais, por exemplo, uma situação, né? Eu morei no 24º país mais pobre do mundo, se eu não me engano, que é o Zambi. Cara, pra você evangelizar num lugar como esse, nós íamos evangelizar as crianças nas tribos. Cara, elas, você ora por elas, acaba a oração, elas fazem assim com a mão. Tipo assim, e aí? O que vem agora? Porque, assim, nós temos também, a gente confundiu muito, né? A obra social com missões. Eu ia falar, puxar esse assunto aí. Por exemplo, cara, todo missionário da igreja, todo pastor que eu converso, tem um missionário na igreja dele. Ele fala, ah, eu tô lá colocando ele no asilo, no orfanato, pra colocar pão pra morador de rua. Tipo, a gente só linka missões a isso. Infelizmente, infelizmente. A gente não imagina um cara nobre, com uma profissão como um cientista político, que é um missionário, entendeu? Então, assim, o que eu percebo? Eu fui evangelizar as pessoas, uma das pessoas mais pobres do mundo, e você vê que você não tem dificuldade pra evangelizar, elas vão ouvir. Mas, por exemplo, os ricos, o rico dos ricos, igual eu fiz parte lá de uma festa, de um cara que era dono de três shoppings no Zâmbia. Ah, mesmo num país muito pobre, tinha... Não, a imagem que vendem da África pra gente... Primeiro, né, que a África é um país, isso já é um erro gigantesco, assim. Segundo, que a África é pobre, não. Tipo, a África tem muita riqueza na África. Mas você acabou de falar, esse mesmo país que você falou que é um dos mais pobres do mundo? Exato, tem um cara que é dono de três shoppings, ele é muçulmano. Ele não é africano. E aí, eu fui conversar com ele na festa dele, e aí ele pegou, cara... E assim, não tem acesso. Você não consegue nem falar, mano. Tipo, porque você tem que ter estratégia, mais uma vez. Você tem que ter a roupa certa, você tem que ter o momento certo, você tem que ter dinheiro. Mas aí, onde que vem a questão da pessoa ouvir falar o nome de Jesus, seja de forma direta, no evangelismo, ou ter acesso a saber? Ou essa pessoa é uma pessoa que, tipo assim, nunca ouviu falar de Jesus na vida? Até que ponto é esse rico do rico não ter acesso ao evangelho? É, na verdade, como ele disse, são as minorias que não foram evangelizadas. Então, por exemplo, o rico dos ricos, com certeza, já ouviu falar de Jesus. Principalmente se ele mora no Brasil, porque todo o Brasil praticamente ouviu falar de Jesus. A questão de ser evangelizado, quando eu falo, é que tem pessoas focadas nesse grupo, pregando o evangelho para o rico dos ricos, evangelizando essa galera. E a verdade é verdade. A gente tem a visão de que o missionário, ele sempre vai para um setor totalmente pobre. Sempre, sempre. Somente que precisa também. E é realmente, só que tem esse outro lado. A gente não abre leques dentro de missão? Porque se eu preparo para o missionário ir para um lugar que é complicado, que é uso, que é isso, que não adianta ser... Beleza, cara, você falou dos meninos. Você fala e aqui, cadê? Eu estou com fome? Precisa, precisa. Precisa. Então, eu preciso ter, da mesma forma, que ter pessoas que, estrategicamente, elas são enfermeiras, elas são engenheiras, elas se formaram numa profissão que vão conseguir ser profissionais daquela comunidade para que, através disso, eles possam evangelizar. Da mesma forma, o preparo que alguém precisa ter para poder falar com essas pessoas, os ricos dos ricos. Três maneiras de fazer missões, assim, no mínimo. A primeira é o Tent Makers, que é o cara que vai fazer tenda, como o Paulo fez, para poder pregar o evangelho. Ele vai trabalhar para alguém em algum país do mundo. Tem o BAM, que é o Business as Mission, que é o cara que vai abrir negócio em missões. Então, ele vai ler o mercado, vai ter business e vai fazer missões. E tem o missionário tradicional, que é o missionário que recebe oferta, que a igreja ajuda e ele está ali. Pô, só deixa no Tradition, então. Tradition. Já está tudo aqui. O cara veio, né? Tudo... Aí tem um... Não, tem um Business as Mission. E, assim, é legal porque, cara, se você for ver hoje o investimento financeiro do Brasil em missões, é bizarro, cara. Financeiramente, a gente não investe, assim. Não investe, não investe. Tipo, é muito abaixo do que a galera no mundo inteiro investe. Estados Unidos é o país que mais investe, por exemplo, do mundo em... E você sente que... Que nesses últimos anos, cada vez mais pessoas têm acordado para isso? Ou que menos pessoas... Não, falo nem de investimento, falo do IR. Sim. Para a missão. Não, claro. A gente teve o DCN. Foi super importante para o Brasil e para as nações o que aconteceu ali. E, para mim, foi uma conscientização da causa. Pessoal, nós temos uma causa. Cristo precisa ser pregado às nações. Só que a questão é que, assim, hoje eu vejo um número de pessoas... Pô, mano, meu Instagram o dia inteiro... Não, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Ásia, eu quero ir para a Europa, eu quero... Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é igual um jovem me escreveu semana passada. Aí, não, eu tenho 17 anos, quando eu fizer 18, eu vou comprar uma passagem para tal país. Aí eu falei, você fala a língua de tal país? Não, não falo. Você fala inglês? No mínimo? Não falo. Você estudou sobre a política do lugar que eu estou indo? Não, não estou. Eu falei, a última coisa que você tem que fazer é comprar passagem. A última coisa. Não vai comprar passagem. Estuda, vê as organizações. Hoje nós temos organizações muito sérias que fazem missões, muito sérias. E pessoas assim que estão... E a gente tem a geração passada em crise com essa geração que está vindo, porque a geração que está vindo, eles acham que o primeiro passo para ser missionário é comprar passagem. Não é comprar passagem. E às vezes tem até a questão do visto, porque tem países que eles não vão dar um visto para você entrar lá como missionário e pronto. Nossa, uma entrevista da embaixada americana que eu estava te contando. Pois é. Tipo, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é um país que eles têm um visto específico, visto religioso. Tem alguns outros países que dão visto religioso. O Brasil também dá. Mas tem lugares em que não tem isso. E aí, como é que você vai ficar nesse país? Você vai entrar com um visto turista e vai ficar três meses, saindo a cada três meses para outro país voltando. Ou seja, você vai ficar ilegal no país, vai ficar de forma irregular. Ou você vai, sei lá, entrar para estudar a língua daquele país. Você vai pedir um visto turista para se matricular na escola, ficar estudando. Você vai tentar um visto de trabalho. Como é que você vai entrar nesse lugar? É claro que vai ter alguns lugares em que você não vai ter como ficar de forma legal para poder ser missionário. E aí, é uma questão polêmica. Deus resolve, eu não quero dar uma opinião sobre isso. Tem países que não vão aceitar de forma nenhuma, né? Tem países que não vão aceitar. Então, são questões que precisam ser levadas em consideração. Tem outros países em que as pessoas não conseguem o visto de missionário, o visto religioso. O país sabe que você está lá como missionário. mas é quando você fica como turista e você sai para renovar ou você demora a renovar o visto, o país, ele simplesmente vai fazer vista grossa. E aí, ele vai, você vai pagar uma multa, mas tranquilo. Você paga a multa e volta e fica lá, não é deportado, não é preso, não tem problema. Só que tem outros países que não. Se você ficar um dia a mais sem ter dito, você, além de pagar a multa, você vai ser expulso, você não vai poder voltar, vai passar 5, 10 anos sem poder entrar no país. Então, tudo isso precisa ser considerado por alguém que quer ser um missionário. E outra coisa também, por mais que fazer proselitismo religioso, por mais que você ir para outro país compartilhar a sua fé, o ato do proselitismo em si, ele seja um direito humano reconhecido pelo direito internacional, nem todos os países reconhecem. E no final das contas, o que vale é o país. O país é soberano para fazer o que ele quer dentro das suas fronteiras. Então, às vezes a gente tem casos de missionário que é preso, e o governo brasileiro tem que intervir para libertar. E às vezes a pessoa foi presa porque fez uma coisa que era errada, não no sentido de estar evangelizando. Jornalista. E sem jornalista também, tem várias pessoas que são presas porque acabam fazendo coisas que são erradas, não somente do ponto de vista do país, porque o país pode ter leis que a gente considera absurdas, mas às vezes por simplesmente desleixo, por falta de atenção. Então, eu acho que se uma pessoa quer ser missionária, além dela entender, ter convicção no timado dela, ela precisa realmente se preparar, e se preparar com qualidade, indo além da teologia, e considerando todas essas questões também. Isso é louco demais. Preparar profissionalmente também. Sim, também. Eu ia pedir para a minha igreja me enviar para Dubai para ser missionário, mas estou repensando. Tá bom. Estou repensando. Cara, mas é engraçado porque quando eu fui para a Ásia, eu fui para a Turquia. A Turquia, assim, ela não é um país fechado. Turquia é... Só assim não foi quando você foi, porque agora... É, agora está fechado. Mas assim, cara, era... Quando eu fui, tem uma amiga minha que faz viagem. Estou falando para turismo, né? Você pode andar com as suas roupas, você pode ter tatuagem, você pode, tipo assim, ser um ocidental na Turquia, tranquilo. É a Euroásia ali. Cara, eu fui para a Turquia, para a Istambul, cheio de brasileiro, todo mundo sorrindo, viagem, mas eu... Põe no cabelo. Põe no aeroporto de Istambul, é bizarro. Só tem isso, né? É bizarro. Cheira a sangue lá. É o sonho dele. O cheiro é de sangue. O cheiro é de sangue. O sonho dele. Por trás desse boné. Eu vi, gente. Eu vi. Eu vi. Então, assim, eu acho que lá, por exemplo, quando eu fui, eu não fui para fazer turismo. E quando você vai para fazer missões, o clima esquenta. Tipo assim, eu lembro de eu chegar na Turquia, era a minha conexão, eu tive que virar a noite. Eu chorei no hotel sentindo muito medo. E tipo assim, isso é uma outra coisa também que as pessoas acham que o missionário não tem, que é o medo. A gente tem uma ideia, assim, ilusória, que você não vai ter medo, que você não vai ter crise de ansiedade, né? Isso é outro assunto. Mas que você não vai ter, cara, às vezes, se sentir incapaz. Você não vai... Jesus falou, quando vocês forem fazer missão, quando vocês forem pregar o evangelho, melhor dois do que um. Jesus falou para você ter alguém para ir com você. Então, assim, por isso a importância que eu acho também de ir em grupo, de não ir sozinho. Óbvio, fazendo com sabedoria e estratégia. A importância de você ter duas pessoas. Igual eu fui sozinho, mas encontrar um amigo. No caminho, sozinho, eu sofri o caminho inteiro. Fui no hotel da Turquia, eu estava chorando, e todo mundo rindo. Pessoas estavam cumprindo os sonhos, fazendo turismo, mas eu, como a missão, senti um clima muito pesado. Falei, meu Deus, cara, o que eu estou fazendo aqui? E eu acho que quando a gente fala de missões, seria assim, se o menino tem 18 anos, que quer comprar passagem agora, dedicasse ali até os 23 anos dele. Cinco anos. Nem isso. Se ele dedicasse até os 22 anos, mas que ele... Cara, eu vou me preparar para fazer a missão de Cristo de uma maneira estratégica, inteligente, vou estudar, eu vou para o business. Cara, quantos missionários que eu conheço? Quantos que não estudaram nada de redes sociais, de negócios? Por exemplo, eu trabalho com marketing digital. Pô, storytelling, contar histórias, te ajuda a levantar mantenedor. Sabe, tantas ferramentas que a gente tem hoje, naturais, que vão poder ajudar a gente a patrocinar, a bancar uma obra tão incrível como a missão. E eu falo, meu, eu vejo hoje missionários, por exemplo, eu conheço missionários que têm uma família de três filhos, quatro filhos, a igreja na pandemia fechou, acabou o suporte financeiro, e eles não conseguem voltar para o Brasil. E não é um só, são muitos missionários. Muitos, não é um caso isolado. Então, cara, sabe, estratégia, trabalhar, porque a missão de Cristo não pode parar. E Paulo, quando ele vai fazer tendas, é muito legal que ele fala, eu não quis ser um peso para os irmãos. Eu quis trabalhar porque, cara, Paulo podia trabalhar dando aula. Paulo podia trabalhar ensinando coisas. E ele vai trabalhar como um fazedor de tendas porque ele não queria também, é uma questão cultural, ele não queria destoar muito da cultura, porque a igreja dele era feita por pessoas que tinham uma condição um pouco menor. Mas o que eu vejo? Hoje, o missionário, ele precisa arrumar meios de se sustentar. Por exemplo, o marketing digital mesmo, para mim, é uma bênção, cara, para o missionário, uma bênção. As redes sociais, só que assim, você tem que usar, como o Igor falou, com inteligência. Porque um post que você faz, você pode estar estragando 50 anos de trabalho de alguém. Porque você está expondo uma obra que estava sendo feita e, assim, missões, igual a gente falou do começo, não é sobre esse estereótipo de minha mochila, levantar a oferta e ir. Não é sobre o post do Instagram. Não é sobre nada disso. Vai ter dia... Os maiores inimigos do missionário, que eu chamo, é o dinheiro e a solidão. Todo missionário vai enfrentar esses dois problemas. Todos. Se tem missionário que não enfrentou esses problemas, vai enfrentar. Solidão, todo mundo que está com você aqui vai embora. No campo, meu, todo mundo falou, vou te ligar todo dia. Ninguém liga. Ninguém ligou. Não liga, né? Ninguém ligou, velho. Ninguém ligou. E dinheiro, financeiramente? Cara, um pacote Oreo no Zambra era 30 reais. Nossa. 30 reais. Nossa. Aí ou você come a comida local e também tem essa, né? De você ficar comendo comida americanizada, a comida... Enquanto os caras estão comendo shima na sua frente. Você tem que ir. Isso é uma outra coisa que o missionário poderia trabalhar de casa. O paladar. Meu, aguça o paladar. A gente até brinca, né? Pô, você é missionário. Tem que comer de tudo mesmo, cara. Tem que ser adaptável mesmo. Só que é por isso que nem todo mundo quer ser esse missionário, né? Porque tem preços, né? O preço... A graça não... Ela não tirou preço, né? Ela tirou mérito. Tem preço. Nossa salvação teve preço. Tudo tem preço. E é isso. É isso. Galera, a conversa é essa. E aí E aí E aí E aí Tchau.